Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de Arrumes Comigo aqui no canal. Hoje é dia 16, sexta-feira. Vou comemorar o meu aniversário que foi dia 13 na terça. Vou comemorar em um barzinho e eu vou mostrar pra vocês a minha maquiagem, meu cabelo e meu look, como sempre. Eu dei uma atrasadinha no meu trabalho, então eu tive que trocar o horário. Eu tinha marcado pra 7 e meia, mas aí mandei mensagem pra todo mundo, remarcando pras 8. Pra não acontecer de ninguém chegar e eu não estar lá. Vou fazer uma maquiagem que eu gosto, então eu vou começar hidratando meu rosto com esse hidratante aqui da Creamy. E, gente, faz tempo que eu não gravo pra vocês, né? Eu estava morrendo de saudades, mas eu fiquei doente final de semana passado. Fiquei doente na quarta-feira, nem fui trabalhar. Fiquei no hospital, o médico me passou um antibiótico. E aí, final de semana, eu nem aproveitei o feriado, então nem gravei vlog pra vocês. Mas, tô inteira. Agora eu tô melhor. E é isso que importa. Dia 13 foi meu aniversário. Acabei saindo só com o Bruno mesmo. E hoje vai ser a comemoração oficial. Chamei as pessoas que eu amo pra comemorar comigo. E é isso. Então, eu vou me arrumar aqui com vocês, como sempre. Não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, porque vocês estão comigo em tudo. Então, bora lá. Já hidratei aqui o meu rosto. Vou deixar secar um pouquinho. Fiz as sobrancelhas, estão lindas. Cortei o cabelo, fiz as unhas. Gravei tudo pra vocês. Mas eu acabei não postando, porque era um glow-up. Só que no meu glow-up, eu estava doente. Então, não teve muito sentido, porque a minha cara entregava, entendeu? Vou passar um pouquinho de primer. Esse daqui é o Blur Mágico da L'Oreal. No dia que eu fui cortar o cabelo, eu não tava aguentando ficar em pé. Eu só fui mesmo, porque o moço, ele não ia trabalhar no sábado. E na sexta era o único dia que ele podia atender. Vou aplicar aqui, onde eu tenho os poros abertos. E aqui no queixo também. Vou aplicar a base. A que eu vou usar hoje é a Cover Up, da Mari Maria. A minha cor é a MM2. Eu adoro essa base. Ela é super líquida, bem natural, só que ela cobre bem. Então, eu vou aplicar bastante, porque eu estou sem corretivo da minha cor. Então, eu vou fazer a base da pele com ela. Vou espalhar com a esponjinha úmida, da Mari Saad, dando batidinhas. Base aplicada. Agora, eu vou aplicar um pouquinho desse corretivo da Bruna Tavares. A minha cor, gente, eu não sei. Eu acho que é F30. Ela é super clara pra mim. Então, eu vou fazer tipo um jogo de iluminação. E espalhar tudo. Base aplicada, rosto totalmente coberto. Agora, eu vou selar com o pó da Boca Rosa. A minha cor é a Marmorium. E eu adoro. Eu acho super sequinho. Eu gosto de aplicar na tampinha. E com a bundinha da esponjinha, essa parte reta, eu aplico. Primeiro, eu tiro todo o excesso de corretivo aqui das linhas que eu tenho embaixo dos olhos. E eu venho aplicando, fazendo uma caminha. Aplico na testa também, porque eu tenho a pele mista. E um dos pontos mais oleosos do meu rosto é na testa. Principalmente na testa, na verdade. Então, eu gosto de selar bem. E isso faz com que a maquiagem, ela dure bastante. Vou aplicar também aqui, onde eu apliquei mais produto. E um truque que eu vi que é legal fazer, pra quem tem bigode chinês, eu tenho quando eu sorrio muito, marca bastante, é fazer assim, ó. Aplica bastante pó, como se estivesse selando mesmo tudo. E agora, com o pincel gordão, eu espalho por todo o rosto, pra não ficar nada acumulado. Fiz aqui um contorno com o pó PC21 da Ruby Rose. Gosto de aplicar bem no osso, assim, levando pro cabelo. E aqui embaixo, pra dar uma marcada. Agora, eu vou fazer o blush, né? Voltar as cores pro meu rosto. Vou usar essa paleta aqui da Oceane. E eu gosto de vir com esse rosa e esse cintilante aqui, que dá um brilho surreal de bonito. E eu vou exagerar um pouquinho hoje, porque quero que apareça, né? Nas fotos. Então, eu aplico e vou esfumando junto com o contorno. Vou aplicar aqui em cima, no topo do nariz também, pra ficar mais natural. Agora, eu vou passar o iluminador. O que eu uso é o da Ruby Rose. Eu gosto dessa cor mais clarinha. A minha cor é a 01. E eu vou aplicar em cima desse contorno e desse blush, fazendo um Czinho aqui. Pra iluminar bem, faço dos dois lados. E aplico na pontinha do nariz pra arrebitar, que eu vejo muita diferença quando eu faço. Agora, eu vou corrigir as minhas sobrancelhas com essa sombrinha aqui da Visela. A minha cor é a 01, mas ela tá misturada, sim, porque ela quebrou. Aí, eu fiz aquele truque com o álcool de juntar, porque ela é um duo. Ela tem duas cores, mas aí eu tive que juntar. Vou preencher aqui, onde tem falinha. A minha sobrancelha hoje, ela tá com rena. Fiz ontem. Mas, mesmo assim, ela ainda tem alguma falinha, sabe? Então, eu gosto de corrigir. Deixando o natural mais preenchida, sabe? Eu gosto de uma sobrancelha bonita. Acho que faz muita diferença no rosto. E eu venho penteando, ó. E eu faço isso dos dois lados. Sobrancelha preenchida. Agora, eu vou aplicar esse gelzinho em color da Ruby Rose, ó. Ele tem óleo de rícino e eu gosto bastante do aplicador dele. E eu vou aplicar ele pra deixar a sobrancelha no lugar. Não ter perigo de ficar despenteada, sabe? Eu sinto que ele segura bem. Para os olhos, eu quero fazer um delineado marrom esfumado. Eu já fiz essa maquiagem uma vez com vocês. Pra um show sertanejo. Gravei a Roms comigo. E eu não lembro como eu fiz. Mas eu vi um videozinho de uma moça explicando como faz. Então, eu vou tentar fazer. Vou colocar esse micropório aqui, ó. No finalzinho do olho. Juntando aqui com a sobrancelha. Pra ficar bem marcadinho. E ficar certinho, né? A maquiagem. Tentar colocar o mesmo lugar aqui no outro. Pra começar, vou vir com essa paleta aqui da Vult. Esse marronzinho aqui. Essa paleta bem antiga. E vou vir com esse pincel aqui, ó. Que ele é um chanfrado mais grossinho. E eu vou fazer o delineado marrom. Vou puxando aqui, ó. Não deixar muito grande. E o video que eu vi da moça explicando. Ela falou que não pode ficar... Tem que ficar reto, sabe? Tem que ficar um delineado reto. Então, eu venho. Já esfumando também com esse mesmo pincel. Pra não ter nenhuma marcação. Agora, eu vou pegar um pincel chanfrado menor, ó. Ele é bem fininho. E eu vou aplicar o preto. Então, muito cuidado nessa hora. Vou aplicar fazendo um delineado mesmo. Meu olho tá bem sensível, tá, gente? Por isso que ele tá vermelho. Mas daqui a pouco para. Depois que eu parar de mexer nele. E aí, eu vou fazer um delineado com essa sombra preta. Pronto. Ficou assim o delineado, ó. Ficou bem levantado mesmo. E aqui, saiu um pouquinho do corretivo. Então, eu venho só com um sujinho. Pra não fazer cagadinha. E eu espalho. Pra ficar bem certinho, sabe? Eu venho com o pincel limpo. E aí, eu esfumo. Pronto, ó. Pronto, ó. Ficou assim. E eu não vou aplicar glitter. Porque é um barzinho, né? Então, agora eu vou caprichar na máscara de cílios. A que eu uso é a... Quatro Power da Intense Boticário. E eu gosto muito dela. O pincel dela é igualzinho o do gel de sobrancelhas. E ele consegue pegar todos os cílios e preencher, sabe? Alongar. Máscara de cílios aplicada. Esqueci de falar pra vocês que eu passei um pouquinho de iluminador aqui no cantinho interno. Pra deixar mais destacado. Uma maquiagem mais bonita. E agora de batom, eu vou contornar os meus lábios com esse lápis aqui da Boticário. Que foi um brinde que eu fui buscar na loja. E aí, eu vou contornar. Pronto, lábio contornado. Agora, eu vou aplicar o meu batom. Que é quase do mesmo tom do lápis. Não sei que cor que é. Faz muito tempo que eu tenho. Me perdoe. E pra ficar melhor ainda, eu vou aplicar um pouquinho desse gloss da Mari Saad. Deixa eu pegar aqui direitinho que ele tá acabando. E eu amo porque ele dá um brilho muito bonito. Pronto, a maquiagem ficou assim. É uma maquiagem que eu gosto muito. Acho que ela alonga o olhar. E não é tão cheguei, né? E é isso, gostei bastante. Agora, eu vou fazer o meu cabelo. Tô querendo ondular. Então, eu vou fazer aquele truque que eu sempre mostro pra vocês. De amarrar pro babyliss ser mais rápido. E depois, eu vou escolher o meu look junto com vocês. Vim aqui pro banheiro fazer o cabelo junto com vocês. Lavei ele hoje cedo, tá? Então, ele tá limpo. E eu deixei ele pronto já, porque eu sabia que ia ser corrido. Então, agora eu vou pentear. Pra eu deixar ele no lugar. E vou aplicar um pouquinho de olhinho protetor térmico. Esse que eu uso é da Ioseve. É o óleo extraordinário. Eu amo. E como eu estou com o tempo meio corrido, eu vou fazer um rabo de cavalo. Meio médio, não tão baixo. E divido em dois. Fazendo o cabelo com mecha bem pequeno. Não tão também, vai. Média. E com o babyliss já quente. Eu deixei aqui esquentando. Eu enrolo. E deixo 15 segundos pra pegar a forma. Dou uma apertadinha assim com a mão. E jogo pra trás. Eu cortei o cabelo, né? Então, ele tá um pouquinho menor. Pouquinho não, tá bastante. Curtou bastante. Então, não vai ficar o mesmo resultado, né? Do outro. Mas ainda assim fica bonito. E eu vou fazendo aqui pelo cabelo todo. Pronto. Cachos feitos. E como eu sempre gosto de refazer aqui na frente. Pra dar um movimento a mais na franja. E aí, eu separo uma mexinha aqui. E enrolo o cabelo. E espero 15 segundinhos. Pronto. Fiz a franja. E eu vou pegar aqui em cima, ó. Uma mexinha russa. Pra dar um pouquinho mais de volume pro cabelo. E aí, eu faço bem aqui em cima, ó. E aí, eu espero 15 segundinhos também. Pronto. O cabelo fica assim, ó. Bem ondulado. E foi super rápido. Cinco minutos. Agora, eu vou escolher o meu look junto com vocês. Enquanto o cabelo dá uma caidinha. Agora, são sete e meia. Marquei as oito. E eu tô aqui escolhendo o meu look. A peça que eu quero muito usar hoje é esse blazer de couro da Shein. E eu tenho aqui algumas opções pra fazer conjunto. Tenho essa calça de couro. Tenho um short de couro preto também. E eu tenho uma opção aqui que eu usei uma vez no show. Eu não usei de novo, que é essa saia prata, metalizada. Tenho essa opção aqui de blusinha. Tenho top preto, enfim. E eu tenho esse vestido aqui que eu comprei pro Dia dos Namorados e acabei não usando. Então, eu vou experimentar no corpo e eu mostro pra vocês o que eu escolher. De perfume pra noite, vocês sabem que eu gosto desse Lil Absolu aqui da Boticário. E pra compor o cheiro, eu apliquei um pouquinho desse creme da mesma linha. Bom, gente, então o look final ficou assim. Coloquei a blusa de telinha e ela tem uns brilhinhos. Por baixo, coloquei um topzinho preto, shortinho de couro, meia calça de pelinho pra esquentar. Nos pés, coloquei botinha de salto, bolsinha. É tudo da Shein, tá? Esse look. Menos a bota e menos o topzinho preto. Blazer de couro por cima, que eu falei pra vocês que eu queria usar ele. E ficou assim, achei que ficou muito bom. Coloquei um brinquinho menorzinho, que eu não gosto muito de brinco muito pesado. A maquiagem ficou assim, gostei bastante. E é isso, um look bem ao black, do jeito que eu gosto. E bora lá! E o que você acha que eu vou tirar? E é isso, um herelinho? E eu aprendo para você Nessa data, perviva Que eu já sei, é isso e falar Que o Manchester do Cristian E o que você acha que eu queria usar ele? E o que você acha que eu faria? E o que você acha que eu tô gravando? E o que você acha que eu tenho?